Olha cara, o pôr do sol. Cara, tá atrás dessas casas. Agora já tá. É, olha só, não dá pra ver essa casa aqui. Uau, que coisa linda. Caralho, olha só isso, velho. Ah, eu adoro esses coletivos. É muito lindo. Ah, gente, vamos parar por aqui. Tô no pier, cara. O pier é bonito pra cacete. Cadê o pier? Ah, e o pier? Não, tá bom isso aí, tá bom? Não. Não, peraí, ó. É o pier ou... É aquele que... O pier ali atrás, é só montar, olha. Faça um retorno. Só faz um retorno. Ô, pôr do sol. A gente perdeu a bolinha de luz descendo. Chamada sol. Mais conhecido como o pôr do sol. Mas pra mim é a bolinha de luz descendo. Cara, tá lotado aqui. Cara, eu acionei o alarme da L.A. Film School. Ah, abrindo a porta. Abrindo a porta. Foi muito engraçado, tipo, tava rolando o filme. Aí eu fui lá, abri a porta. Agora, assim, E ela foi saindo da loja espontânea, assim, né? Aí, tipo, começou a pintar. Aí ela, tipo, não tô levando nada. Não tô roubando nada. Foi muito engraçado. Amara, tem. Toma, pra cá. Meu irmão, eu tossi em todos os filmes desse festival, velho. É tipo assim, Tá ligado quando você vê um filme pirata? Aí você ouve aquela tossezinha? Nossa, que legal. Se alguém pirateou algum filme nessa premiera aí, foi a minha tosse. Tá cheio. Eu não posso. Oh, meu Deus. É. Ok. O celularzinho filmando uma Blackmagic. Olha a comparação. Olha que lindo a puta. Né? Pra comparar. Boa, galera. Show flango, flango. Olha só a coragem das americanas. A coragem das americanas. Eu gosto de mulher corajosa. A gente saiu lá de Santa Mônica. Viemos pra Hollywood. Pra dar umas voltas. Pegar. Olha a nossa escada. Galera. Ahahah. Yeah? Você joga a bateria. Vamos lá. Vamos lá. Sonido. Aham. O pessoal tava querendo ir num restaurante aqui, tipo meio bar, um bar, em que só tinha hambúrguer. E os hambúrgueres eram 12 dólares. Aí eu falei, foda-se, eu vou pra um Jack in the Box. Paguei 5. No milkshake de Oreo e no hambúrguer. Menos da metade do preço, muito melhor. 15 pras 3 da manhã no meio da UCLA. Frio pra cacete. Cri, cri, cri. Só os grilos. Só os grilos. Cri, 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 cri. Nenhuma festa de fraternidade. Nossa, os filhos da puta de fraternidade. Quero festa. Cheio de fraternidade que nenhuma festa. Qual é? Tô decepcionado com esse país, cara. Sério. Foda-se.